Como sempre sonhei, é uma música que eu fiz em 2008, num período muito importante da minha vida. Um período em que eu tinha saído de um emprego muito bom para mim, estava trabalhando em algo que eu não gostava tanto, fora da minha área. E foi um período em que eu aprendi a buscar mais a Deus, um período em que eu tive a oportunidade de ter mais intimidade, de ter minhas experiências com Deus. E a música é reflexo disso. E ali naquele contexto turbulento eu pude perceber que a paz que Cristo dá realmente não é uma paz como a paz do mundo. Mesmo nas situações mais adversas eu pude sentir paz, eu pude me sentir amado, eu pude conhecer o amor de Cristo. E essa música é isso, é uma forma de gratidão a Deus por isso. É um louvor às pequenezas, um louvor à forma como Cristo se manifesta nas coisas mais simples. Essa ideia de que o como sempre sonhei é realizar grandes sonhos, grandes viagens, grandes planos, é uma farsa. Porque Cristo na verdade ele se manifesta em coisas pequenas, em coisas que nós às vezes deixamos passar desapercebidas. Então é isso, o como sempre sonhei é uma vida como qualquer outra, mas uma vida com paz, uma vida com amor, uma vida com Cristo. Então é isso, o como sempre sonhei. Se aproxima e todo medo me apavora Meu refúgio é Jesus Cristo Esqueço a tempestade que há lá fora Mesmo errando a todo instante Teu perdão nunca demora Só mesmo um amor tão grande Pra tanta misericórdia Mesmo quando fraco estou Eu não devo desanimar Pois eu sei que a promessa A promessa se cumpriu Pela graça vou buscar Tenho a salvação, a paz e o perdão Pois Cristo eu achei Um sorriso estará em meus lábios Pois vivo como sempre sonhei Tenho a salvação, a paz e o perdão Pois Cristo eu achei Um sorriso estará em meus lábios Pois vivo como sempre sonhei Mesmo errando a todo instante Teu perdão nunca demora Só mesmo um amor tão grande Pra tanta misericórdia E mesmo quando fraco estou Eu não devo desanimar Eu não devo desanimar Pois eu sei que a promessa A promessa se cumpriu Pela graça vou buscar Tenho a salvação, a paz e o perdão Pois Cristo eu achei Um sorriso estará em meus lábios Pois vivo como sempre sonhei Tenho a salvação, tenho a salvação A paz e o perdão Pois Cristo eu achei Um sorriso estará em meus lábios Pois vivo como sempre sonhei 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 Um sorriso estará em meus lábios Um sorriso estará em meus lábios E um sorriso estará em meus lábios E um sorriso estará em meus lábios O que é que ele quer dar